Olá, vá para a opção Servidor Internet. Primeiramente, marque o checkbox Protocolo Habilitado ativando o servidor HTTP. Se houver um serviço associado ao HTTP padrão, informar o nome da instância, se não, deixar em branco. Diretório padrão para onde será apontado o navegador quando resolver o nome digitado do host sem a subpasta. Porta de conexão do browser para resolver o protocolo HTTP. Quantidade mínima de instâncias. E quantidade máxima de instâncias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.